Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre pensamentos intrusivos. Isso mesmo que você ouviu. Pensamentos intrusivos. Pensamentos que vêm sobre você e que você não estava nem pensando naquilo. Para você que não me conhece ainda, eu sou o profeta David Consul e quero trazer esta mensagem para você. Para que você entenda que estes pensamentos que vêm e que vão embora de uma hora para outra podem trazer algum dano a você. Que eles não vêm de você e que eles vêm do seu adversário. Vêm do inimigo tentando de alguma forma trazer prejuízos a você e a todos aqueles que estão próximos a você. E aqueles que estão também distante de alguma forma. Mas eu quero hoje meditar sobre um versículo da palavra para que possamos falar sobre isso. Para que possamos nos embasar nesta mensagem. Amém? Se encontra em Efésios capítulo 6 e verso 16. Você tem a Bíblia aí? Se você tem a Bíblia, pegue ela em nome de Jesus. Vamos ler. E se você não tem, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Atenha-se a palavra. Amém? Porque é a primeira profecia que podemos ouvir. A palavra diz bem assim. Tomai sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Você já parou para pensar que, muitas vezes, estes pensamentos que você tem, estes pensamentos de morte, pensamentos de depressão, que te colocam para baixo. Você estava bem. E do nada, este pensamento foi lançado sobre você. Pensamento que você vai ficar doente, que você carrega uma doença, em que você nunca vai ser feliz. Que você está do lado de alguém, mas esta pessoa, ela está, de alguma maneira, prejudicando você. E este pensamento, ele vem de repente. Talvez o seu pensamento seja como o de muitos. Deus não me ama. Deus se afastou de mim. Eu pequei contra o Espírito Santo. Eu pequei contra Deus. Agora não há salvação para mim. São tantos e variados os pensamentos que eles veem sobre nossa vida. Que veem sobre a nossa mente. Que veem tentando, de alguma forma, nos afastar do objetivo. Nos afastar e nos afastar também de pessoas. Porque, muitas vezes, os pensamentos veem também. Dizendo, esta pessoa não gosta de você. Esta pessoa é fingida com você. E talvez, de fato, ela seja. Mas algumas pessoas realmente querem o seu bem. Mas, de repente, aquele pensamento vem. De que algo vai acontecer com você. Que você começa a sentir medo. Pois você sentiu algo no Espírito. No ambiente em que você estava. E este pensamento se lançou contra você. E sabe de onde eles vêm? Do seu adversário, do meu adversário. Satanás. E dos seus companheiros. Estes pensamentos, eles vêm para causar destruição. Muitas vezes colocando na sua mente. Uma traição que não existe. E você já começa a olhar para o seu cônjuge com um olhar diferente. Começa até mesmo destratar o seu cônjuge. Começa a olhar como aos olhos a sua esposa, o seu esposo. Começa muitas vezes tratar com indiferença um filho, uma filha. Achando que há algo ali. Mas foi um pensamento que entrou. Um pensamento destrutivo. Um pensamento de morte. Que traz destruição a muitas pessoas e a muitos lares. Então eu quero que você entenda que este pensamento que veio a você não vem de Deus. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. São pensamentos que nos remetem à vida. Que nos remetem a ter vida. A ter abundância de vida. Que nos remetem a viver um comprometimento. E profeta, o que eu faço para me livrar destes dardos? Para me blindar destes dardos? Está aqui. O escudo da fé. É a palavra que diz. É a palavra. O escudo da fé. Sabendo que este pensamento não vem de Deus. Sabendo que este pensamento não é seu. Levante-se contra estes ataques. Levante o escudo da fé. Sabendo que a vida que Deus quer que você tenha. É uma vida em abundância. Não este cativeiro mental. Sabe por que eu falo disso? Porque eu vivi exatamente isso. Eu vivi por mais de três anos e meio. Com depressão. Eu aceitei um dardo. Eu aceitei todas aquelas palavras que vieram à minha mente. E toda palavra que vem à sua mente, ela desce para o seu coração. E ali ela cai como uma semente em uma terra fértil. Por isso temos que ter cuidado com as palavras que entram no nosso coração. Primeiro elas entram na nossa mente, descem ao nosso coração. E ali é uma terra fértil. Por isso eu sei o poder que há em permitir que o inimigo faça isso. Ele pode te colocar em uma situação difícil. Onde você não tenha força para se levantar. Onde você não tenha mais força para acreditar naquilo que Deus deu a você. Talvez você tenha um grande ministério. Talvez você seja alguém que Deus levantou nesta terra para fazer grandes coisas. Mas um dardo inflamado entrou. Dizendo que você não é capaz. Dizendo que você não vai conseguir. Dizendo que você está imaginando. Você está alucinando que é alguém. Mas Deus te escolheu com um grande propósito nesta terra. Para impactar este mundo. E tudo que está vindo contra você. Não vem de Deus. Não vem de você mesmo. Vem do inimigo. Então é hora de você se levantar contra estes pensamentos. Toda vez que o pensamento vem. Repreenda. Toda vez que o pensamento vier até você. Que você sabe que este pensamento não vem de Deus. E que não vem de você. E que não vem de você. Repreenda ele. Não deixe que ele se estale na sua vida. Não deixe que ele se estale na sua mente. Indo parar no seu coração. Repreenda o quanto antes. Rejeite aquele pensamento o quanto antes. Porque ele pode destruir não somente a você. Mas destruir o seu trabalho. Destruir a sua empresa. Destruir o seu relacionamento. Destruir os seus filhos. E destruir você. Levante-se contra isso. Repreenda isso. Pois isso não vem de Deus. Que você entenda que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz ao seu respeito. São pensamentos de vida e vida em abundância. Deus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não quer ver você cativo. Ele não quer ver você nesta cama com um monte de pensamentos diabólicos. Ou com um tanto, com um excesso de pensamento que não deixa você produzir. Que é a ansiedade. Você não consegue produzir pela ansiedade que excede tudo. Isso paralisa você de produzir tudo aquilo que Deus deu a você. A sua mente está um turbilhão. A sua mente já está cansada pelos ataques do maligno. Há muitas pessoas que vão ver este vídeo. Que já pensaram em largar até a família. Que já pensaram em largar tudo. Ministério. Largar o emprego. Pelos pensamentos intrusivos. Você acha que isso agrada a Deus? Você acha que isso vem de Deus? Ou você não começa nada? Não avança em nada? Por causa destes exatos pensamentos. Dizendo que você não é capaz. Dizendo que você não vai conseguir. Colocando um monte de impossibilidades. Colocando um monte de obstáculos diante de você. Mas Deus tem algo para você. Basta você crer. Revestindo-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6. Eu quero que você leia o Efésios 6. Capítulo 10 em diante. E busque-se revestir de toda esta armadura. Para que possa resistir ao dia mau. Para que você possa resistir aos ataques do inimigo. Resistir quando ele vier contra você. Você saberá como agir. Isto aqui é o nosso manual. A palavra de Deus. É o maior manual. É a boca de Deus falando comigo e com você. É a palavra de Deus. Revista-se de toda a armadura de Deus. Para que você possa permanecer firme. Para que você possa estar firme juntamente com a sua família. No nome poderoso de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pega um copo com água lá em nome de Jesus. A foto do seu familiar. Eu quero orar por você. E ao beber esta água e dar esta água para alguém. Eu creio que Deus operará um grande milagre. Eu creio que Deus entrará em ação. Trazendo vitória para a sua vida. Para a sua casa. Um revestimento espiritual. Amém? Vamos orar? Ore com fé comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu entro em tua presença. Eu entro em tua presença. Mais uma vez, Pai. Pedindo a ti que envie, Senhor, o teu anjo forte. Até esta casa. Até este lar. Até, Senhor, este caminhão. Até este carro. Onde a minha voz for ouvida neste momento. No beco. Na viela. Aonde chegar a minha voz? O teu poder também chegue destronando o adversário. Blindando a mente desta pessoa. Trazendo uma fortaleza espiritual. Ao qual ela possa se levantar e levantar este escudo da fé. Para resistir a estes ataques. Estes ataques que vêm por meio de palavras intrusivas na mente. Pai, em nome de Jesus. Eu oro por este copo d'água. E ao beber ele seja curado. Ela seja curada. E ao dar este copo de água para alguém. Esta pessoa seja livre. 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 Em nome de Jesus. Eu oro por esta foto. Eu não sei quem está nesta foto. Se é homem, mulher, criança, idoso. Eu não sei, Pai. Um adolescente. Mas eu sei que o teu poder é ilimitado. E tu toca, Senhor, aonde eu não consigo tocar. Aonde a minha voz chega, o teu poder chega em nome de Jesus. E traz liberdade. Que esta pessoa vença a depressão. Que vença a síndrome do pânico. Vença a ansiedade. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. No nome de Jesus. Eu peço a você. Compartilhe esta mensagem. Se inscreva no nosso canal. Deixando também aquele like abençoado. E acionando o sininho de notificação. Pois outras pessoas podem ser abençoadas. Também se sentir no coração. Deixe um comentário aí abençoado. Abençoando a minha vida também. De alguma forma. Um abraço a você. E até o próximo vídeo. No nome de Jesus. E até o próximo vídeo.